Oi gente, tudo bem? Vocês estão lembrados desse lugar? Você lembra lá no primeiro episódio que a gente veio aqui no Bom Retiro? E lembra também da Brenda que perdeu todo o guarda-roupa porque ela emagreceu? Pois é, então vocês já podem imaginar o que vem pela frente, né? Compra! Eu tô aqui com a Brenda, tudo bem, Brenda? Ai, não sei, eu tô com um pouco de medo. Ah, medo nada, tem que estar empolgada, porque hoje a gente vai andar pra comprar muito. Já veio preparada. É, vim, já vim com uma leg, em tênis, super confortável pra bater perna. E eu acho bom a gente ir rápido porque parece que vai chover, então é bom a gente aproveitar o tempo. Vamos embora? Bora! Acho que tá meio caro. Ai, que linda essa daqui, vamos ver, vamos ver. Ai, vamos. Eu tenho outras cores dessa aqui? Uh, primeira loja! Aqui, ó, é essa aqui. Ah! É essa aqui, é essa aqui. Ah, essa eu gosto. Sim, né? Acho ela chiquezinha, básica, eu gosto. É linda. Ah! Ah, essa é linda! Ah, essa é linda! E jeans! E jeans! Então assim, não dá pra ousar, não dá pra colocar uma coisa de cor, não dá pra colocar estampa, aí fica meio complicado, hein, Brenda? Tô tentando, gente, calma, vai tudo certo! Nas próximas, né? Bom, o que a gente já comprou? A gente já comprou com a blusa, né? A gente pegou só a blusa por enquanto. Nossa, tem essa aqui, preta? Uma coisa assim? Não. Não? Não gosto de rosa. E o número de sacola já tá aumentando, hein? Mais sacola! Compras, compras, comprei. Mas olha aqui! Mas jeans você já tem bastante, hein? Chega! Chega! Ó, eu tava fazendo as minhas contas aqui... Quanto a gente tem ainda? Não, a gente tem muito dinheiro pra gastar, então vamos que ainda falta muita loja ainda. Ai, mas eu já tô meio cansada. Cansada nada. Falta muita coisa pra gente comprar, agora eu só quero ver pra que lado a gente vai. Pra cá? Pra lá? Vamos atravessar a rua que eu já cansei desse lado. Vamos! Gente, eu tô ficando até perdida já, sabe? Aqui tem promoção. Vamos entrar aqui, ó. É aqui. Uau! Mexe aí que tem bastante coisa, vai. Preciso tiver alguma coisa azul. Eu gosto de preto. O que eu faço, gente? Eu acho muito mágico! Sabe o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma peça de roupa que você vai ter que usar. Vamos no preto. Básico que é a minha cara. Vamos no preto, gente. Que é a cara dela. Sem canta. É preto, com isca de giz. Essa vai ser uma calça que você vai ter que levar. Assim. Vai ficar parecendo um macacão. Vai ficar lindo, lindo, lindo. E esse a gente vai levar, sim. Então tá, né? Vai filmar a minha senha, hein? Passou! Você ganha! Bom, o dinheirinho já tá começando a acabar, né? Mas sabe o que eu acho que a gente pode ver? Com esses camelôs aqui, pode ter uma coisa com preço bem bom. Sim, adoro. E deve ter coisa bem interessante. Ah, eu gosto. Acho que de repente vai ter que fazer barra. Com salto? É com salto. Com salto. É com salto. Fica legal assim. Olha o salto. Tá vendo? Ele tem de moda também, ó. Trabalha com isso, tem que entender, né? O precinho é bom? Ótimo. É, tu me fala aqui. De R$50,00 só por R$40,00. Olha, gente, daí tem uma promoção! Então vai essa daqui. Obrigada! Tem que pagar! Vai pagar? Ai, verdade! A gente tava aqui te enrolando de gravação, tudo, pra sair sem pagar, hein? Bom, a gente já comprou blusa, já compramos calça, já compramos macacão. Eu acho que tá na hora da gente ver sapato. Olha, até que não ficou ruim, né? Bom, eu acho que de compras já deu. Chega, amanhã eu não vou andar. Mas só que assim, eu tô olhando aqui e a gente ainda tem um orçamento de R$30,00. Falta R$30,00. Vamos comer? Ai, vamos! Correndo de fome! Vamos, vamos! Ah, cansei. Morri. Bom, gente, chegamos aqui na casa da Brenda. Depois do dia todo, correndo lá no Bom Retiro, compramos um monte de coisa. E agora eu vou mostrar pra vocês. O primeiro look, assim, que eu achei indispensável foi esse macacão. Pantacu. Amei muito ele! Que ela também adorou, porque é um macacão. Porque é uma peça pronta já. Aqui é só colocar um sapato, uma bolsa, um acessório e tá pronta pra qualquer lugar. Pra ir trabalhar e também pra usar no dia a dia, né? Ou seja, vou usar todos os dias da minha filha. Eu também achei interessante esse short, que ele é um pouquinho mais social pro calor que faz aqui em São Paulo, né? Aí você pode falar, nossa, mas trabalhar de short? É, gente. Mas só que aí a gente montou um look junto com uma camisetinha básica branca. E nós compramos esse colete aqui, que está incrível. Que, inclusive, eu comprei um pra mim também. Jogando ele por cima dá um clima super sofisticado e social pro look. Foi um dos looks que eu acho que eu mais gostei aqui. Aí, o outro look, né? Até pra dar uma quebrada, assim, no preto. Que às vezes vocês estão olhando e falam assim, nossa, mas só preto e branco. É que é o seguinte, mudar o estilo de uma pessoa de uma forma radical é muito difícil no começo, né? A gente já tá mudando o estilo dela, tá um estilo mais street, pra uma forma um pouco mais sofisticada. Então eu usei a cartela de cores que ela tá acostumada, que são cores básicas. Preto, branco, cinza. Aí eu coloquei uma corzinha assim, né? Que foi um pouquinho difícil pra ela aceitar. Foi muito difícil. Foi um parto pra eu aceitar essa estampa, mas aceitei. Fica super bonito, né? Uma calça estampada. E aqui a gente pode usar com uma blusa branca, uma blusa preta, uma blusa verde, que eu acho que vai ficar incrível. Pra ela começar a experimentar outras cores no guarda-roupa dela. Bom, os outros looks que vocês estão vendo aqui, ó, agora. E assim, a gente comprou muitas peças básicas também pra ela usar com o que ela já tem no guarda-roupa. E pra ela estar usando com essas peças também. E o que você achou, Brenda? Você gostou das dicas? Você gostou de fazer compras comigo? Nossa, eu amei! Queria muito agradecer ao AllCast pela participação e você também, Ale. Muito obrigada pela oportunidade. Valeu, diretor, aí, por liberar a verba. E tô muito feliz. Eu acho que é uma coisa que eu precisava, assim, desse passo na minha vida pra mudar de uma menininha pra uma mulher, sabe? É muito importante isso pra mim, pra minha carreira, pra minha profissão. E pra mim, pessoalmente mesmo, pra eu aprender a usar esses novos estilos de roupa. Ah, que bom então que você gostou. Eu quero agradecer também as lojas do Bom Retiro, que nos receberam super bem. Muito obrigada aí. E, Brenda, você curtiu? Amei! Gente, então curte aí também, compartilha a página, comente o nosso vídeo e até semana que vem. Tchau, tchau! Tchau! Eeeeeee! Bem gelado, geladinho, natural, cremoso de fruta é aqui, ó. Pode vir chamar a Gabriel por uma causa, viu? Tamo aí. Tchau! E aí Obrigado.